Chegar o primeiro turno da eleição, dia 7 de outubro. A partir de segunda-feira, nós iniciaremos uma sequência de sabatina aqui na TV Tambaú. Os candidatos a governador serão entrevistados em um programa especial, atenção, que vai ao ar às 11h30 da manhã, no horário, portanto, aqui do Tambaú, Notícias Primeira Edição, tá certo? As ordens dos entrevistados foram definidas também através de um sorteio. E o primeiro a ser sabatinado será o Tasso Teixeira, do PSOL. E aí, como é que vai ser esse programa? Nós faremos perguntas aqui que possam ajudar você, o eleitor, a decidir o melhor destino para o nosso Estado. Aquelas perguntas que, porventura, você tem desejo de fazer, você queria fazer. A gente vai procurar levar o máximo possível, mais perto das perguntas do povo, para vocês aqui, para extrair dos candidatos aquelas respostas que vocês desejam escutar e, assim, escolher o melhor destino, segundo o crivo do eleitor, vale salientar, para o governo do Estado da Paraíba para o ano de 2019. Quem vai conduzir? Guto Brandão, tá certo? Já vem com o know-how dele de política. Se junta com a gente aqui, no Estúdio da TV. E nós vamos fazer essa sabatina a partir das 11h30 da manhã. Então, marque aí, para você não esquecer, 11h30 da manhã, a partir de segunda-feira, tá certo? Sabatina, na TV Tambaú, um programa Tambaú Debate Especial de Eleições, ajudando você a decidir o seu voto, tá bom? Vamos para o intervalo e, na volta, você vai conhecer... Vamos para o intervalo e, na volta, você vai conhecer o seu voto, tá bom?